Galera, primeira vez aqui em Juazeiro, nunca vi, granizo, ó, chovendo as pedrinhas de gelo, ó, olha aí, ó, tá vendo? Quem diria, Juazeiro do Norte! Em pleno Juazeiro do Norte, tá caindo pedra de gelo, olha, olha, filho! É gelo, é gelo, olha o tanto, rapaz, em Juazeiro do Norte, quer dizer, ó, olha o tanto, olha, 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 olha aí, galera, quem nunca viu, ó, no Juazeiro, ó, gelo! Isso, eu tô com medo de caralho, falando que é com medo do mal, velho, caralho, tá chupendo granizo no Juazeiro, velho, Tchau, tchau!